Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria agradecer demais a audiência de vocês e só fazer uma observação. Excepcionalmente essa sexta-feira, nós não vamos ter o programa ao vivo. Então você não vai poder participar do programa com as suas perguntas, com as suas críticas, tá bom? Peço a compreensão que essa sexta-feira, extraordinariamente, o programa Gazeta Entrevista foi gravado. Então não vai ser possível a sua participação. Vou me esforçar aqui para poder contemplar com os nossos entrevistados as perguntas que talvez você gostaria de fazer, tá bom? Antes de iniciar a nossa conversa com a Keira Batista, professora, vamos falar a respeito de racismo, vamos falar como isso está entranhado na nossa conduta e às vezes nós nem percebemos. Vamos conversar sobre esse assunto. Mas antes disso, eu queria dar um recado. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais do que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral-Sim Implantes, a número um em implantes no Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Oi, mãe. Oi, filho. E aí, você vai almoçar lá na avó? Ah, filho, não vou. Estou com a dentadura machucando. Ué, mas e aquele implante? Ah, o povo fala que demora. Ah, não, mãe. Vou ter que chamar o Leonardo. Não vai na onda do povo não, dona Maria. A Oral-Sim tem tratamento que devolve o seu sorriso em uma semana. Pode confiar. Não é porque eu sou o Leonardo, não. Alô, dona Maria. Repete aí, que eu não estou ouvindo. Ligue e agende a sua avaliação. Os telefones são 0800-750-5571 e o 99234-1903. Oral-Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bem. Keila Batista, boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer, primeiro, a sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. É importante a participação de vocês, acadêmicos, porque vocês, talvez esses programas, né, os programas de entrevista, os jornais, talvez não abordem o problema com a profundidade que o problema exige, mas é um espaço importante e por isso que eu agradeço a sua vinda aqui, tá bom? Eu agradeço também a oportunidade, né, eu como educadora, eu sempre acho que essas temáticas, elas precisam ser discutidas, levadas à sociedade. Que muitas vezes erra por desconhecer, né, pela ignorância do tema. Então é um espaço, assim, que estou muito honrada em poder ter essa conversa com você agora nessa tarde. Keila, interfaces do racismo, essa ideia, esse substantivo, interface, o que ele sugere? Então, ele sugere as várias formas que o racismo, ele pode afetar a vida de um ser humano, né? Interfaces do racismo, nós vamos ter esse evento, né, o AB é da Igualdade Racial, né, da Comissão da Igualdade Racial. Aí nós tentamos discutir por vários âmbitos, né? A questão da saúde mental, nós temos vários pesquisadores mundialmente conhecidos como Fanon. No Brasil temos pesquisadores também que estudam como o racismo, né, ela impacta no psiquê do homem, né, aí no nosso caso aqui do brasileiro, a questão da legislação, tanto educacional, como a legislação, né, que vem dizer que de fato o racismo é crime. E também a questão, né, a questão jurídica, educacional, o cultural, o social, né, a saúde, até física também, então a interface do racismo são as várias formas, né, que esse racismo, ele pode afetar um homem. Você acredita a essas diversas formas? Uma dificuldade para que nós nos percebamos racistas e também uma dificuldade para que nós possamos, de certa maneira, acabar com isso? Sim, porque o racismo, ele é naturalizado no nosso país, né, o nosso país é extremamente racista, as práticas racistas, elas acontecem a todo momento, né, o nosso cotidiano, a gente vê práticas racistas, a nossa fala, muitas vezes a gente reproduz falas que muitas vezes a gente acha que é uma brincadeira, né, ah, isso é uma brincadeira, é naturalmente construído, desde criança eu falo essas palavras e nunca, nunca me repreenderam, então as pessoas naturalizam essas práticas e aí fica muito mais complicado a gente combater, né, porque as pessoas acham que é normal, que é o mimimi, acham que é uma questão, assim, coletivo, né, porque o racismo, ele é coletivo, ele está entranhado aí na nossa sociedade e as práticas são individuais, individuais, então, por ser coletivo, as pessoas se amparam nessa legitimação do coletivo, as pessoas fazem e aí eu reproduzo e também, né, uma questão pessoal minha pode ser uma brincadeira, eu não quis ofender, né, mas por trás do que a gente chama desse racismo velado, são práticas extremamente racistas por conta da nossa história do Brasil, né, esse nosso racismo estrutural que se tem, a nossa sociedade, ela é formada nessa estrutura do racismo, população negra, ela vem, né, do continente africano pro Brasil, ela é trazida à força e a partir daí a gente tem a junção do que se tem o Estado brasileiro, então, o Estado brasileiro se forma nessa perspectiva de um racismo extremamente estrutural e aí a gente tem o reflexo na população negra hoje no Brasil, né, na nossa contemporaneidade. Agora você me fez lembrar uma entrevista que eu li recentemente do professor Muniz Sodré, no jornal Estado de São Paulo, ele, em que pese, ele adote, né, a ideia do, ele adota a expressão racismo estrutural porque ele entende que é uma expressão fácil e uma expressão que, digamos assim, conclama a militância, então ele valoriza em função disso, mas ele nega a ideia de que o racismo seja no Brasil estrutural porque o ministro Samuel, que em certa maneira popularizou essa expressão, né, não conceitua a estrutura. E aí? É, então, assim, essa negação, né, repercutiu muito entre os pesquisadores negros, né, com relação... Eu não li, de fato, toda a argumentação do professor, que fala, né, que não existe, de fato, racismo estrutural, né, mas a partir das minhas leituras, das minhas vivências, né, do que a gente acessa lá no nosso núcleo de estudo, né, sobre a nossa sociedade brasileira, a gente entende que é uma coisa que está, de fato, na estrutura, que se dá aquela formação, né, então, assim, eu não conseguiria fazer muitas críticas ao que o professor, ele fala, mas enquanto uma pessoa negra que convive na sociedade brasileira, na sociedade acreana, a minha vivência, né, as minhas experienciações que a gente fala de uma pessoa negra, eu posso falar, sim, que o racismo estrutural, ele está, quando uma pessoa negra, ela procura uma vaga de trabalho no Brasil durante tanto tempo, e até hoje também a gente tem isso, e diz que aquela vaga é somente para pessoas que tenham boa aparência, e aí a minha pele negra, o meu cabelo crespo, não é uma boa aparência, e aí essa população negra, ela vai, né, ser alocada em sobreemprego, essa população negra, ela não vai ter acesso, aí uma educação de mais qualidade, as pessoas que têm com muita dificuldade, né, a maior parte da população analfabeta do Brasil é a população negra, se nós formos falar de índices, né, todos os índices sociais do Brasil, a gente sempre vai ter a população negra na base, então, assim, se isso não é uma estrutura racista, né, pelo qual a gente deve lutar, né, a gente precisa, então, discutir academicamente outras questões, porque socialmente o que a gente vê é esse reflexo bem forte da população negra à margem de toda a história do Brasil, nós temos as leis de cota, né, muito essa questão está sendo discutida no Brasil, mas, infelizmente, enquanto nós estamos conversando aqui, um corpo negro, um corpo jovem negro está sendo tombado no chão, né, então, infelizmente, assim, o Brasil, ele ainda mostra essa imagem, que é um país ainda muito complicado para se viver plenamente enquanto corpo negro, por conta da nossa história aí com a escravidão. Então, aliás, só para lembrar, nós fomos o último do mundo a retirar a escravidão da agenda pública, né, só para lembrar. O Keila, eu queria saber de você o seguinte, recentemente repercutiu de forma muito negativa uma declaração do governador Gladysson Cameli, agora eu queria contextualizar, pelo que eu me lembre, o governador Gladysson Cameli falou numa quinta-feira, numa quinta-feira, ele falou que amanhã é dia de branco. Essa expressão, amanhã é dia de branco, dita numa quinta-feira, é uma expressão muito comum, mas não estou querendo justificar a ideia do racismo e tal, mas é uma expressão comum, porque sexta-feira, normalmente, é o dia que se frequenta, quem faz parte dessas comunidades, se frequenta terreiros e veste-se branco na sexta-feira, não é? Sim. Mas foi uma coisa, parece que jogou um fósforo num barril de gasolina. Porque foi o contexto, né, que foi dito, eu acho que foi no, assim, no finalzinho do dia 1º para dia 2, né, no final do ano, e aí seria um dia de trabalho, né, e eu digo isso porque eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sou assessora pedagógica da Divisão de Educação em Direitos Humanos e Diversidade da Sé, né, inclusive lá nós olhamos, assim, aquela questão e minha chefe, não, a gente já ligou para o, né, até para tentar chegar ao governador, porque nós fazemos parte de vários conselhos, né, então da igualdade racial também no Estado, eles começaram a criticar. Mas quando se tem essas palavras, né, esses ditados que a gente acaba usando sempre, infelizmente, né, e assim, uma figura do governador que, né, não foi a intenção, mas isso reproduz e faz com que as pessoas achem normal reproduzir, né, porque o dia de branco, quando a gente se escuta isso na história do Brasil, é o dia do trabalho, sendo essa expressão relacionada à ideia de que o povo negro é o povo mais preguiçoso, a questão do baiano, né, então, assim, infelizmente, esse ditado é um ditado racista como outros, e é interessante nesse processo que nós estamos no Brasil, no nosso Estado, que é um processo, assim, que tem mostrado questões bem positivas, né, com relação à educação das relações étnico-raciais, né, no Brasil, nas escolas, nos espaços públicos de poder, essa discussão e essa problematização. Então, é interessante a gente usar essa postura do governador, né, essa fala, para problematizar e até ele mesmo, como outras pessoas, refletirem sobre a questão, porque, como a gente disse no começo, é naturalizado, então, eu vou reproduzir, porque eu cresci ouvindo aquilo na sociedade que eu faço parte, né, então, assim, mesmo sendo uma forma, uma ignorância, ele não quis, né, ofender a população negra, mas, de fato, é uma frase racista. Agora, são racistas. Perfeito. Queria saber de você, com todos os aperreios e com todos os problemas que ainda temos, houve avanço? Lento, um avanço lento, mas houve, né, nós temos aí 20 anos da lei 10.639, que ela vem, né, trazendo a obrigação a que os currículos, as escolas, trabalhem essa temática e de uma forma positiva, né, o que é uma forma positiva? É mostrar, de fato, a questão do povo negro no Brasil, o povo africano, que é a nossa raiz, né, porque na escola a gente sempre vê Grécia, Roma, Egito, como se o Egito fosse apartado do continente africano, então, essa lei, ela vem na ideia de positivar. E eu falo isso enquanto uma aluna negra, né, da década de 90, porque quando se falava da população negra, era somente a escravidão. E aquilo era muito constrangedor para mim, como para outras crianças negras, né. E aí essa lei, ela vem nesse intuito de positivar a descendência africana no Brasil, né, trabalhar as questões do respeito, né, o letramento racial que a gente fala. E, a pequenos passos, eu diria que a gente tem alguns avanços. A juventude que está na escola, né, é uma juventude muito mais antenada, que discute muito racismo, discute muito feminismo também. E aí a grande questão, um pouco, são os professores, porque eles estão acostumados àquelas práticas antigas, eles não tiveram essa formação. Então, assim, eu acho que uma grande questão dessa lei que vem, né, para implementar é justamente a formação dos professores. E os professores tiveram uma formação após a implementação. E muitos ainda se mostram resistentes até. É, né? Sim. Eu queria saber de que forma, porque isso aí é um dado importante. É, eles se mostram, acham que é mimimi, né. Alguns professores ainda insistem em falar de semana da consciência humana. A gente não precisa ter a semana da consciência negra, a semana da consciência humana. E seria muito bom, né, se nós pudéssemos somente ter a consciência humana, mas, infelizmente, não é assim. A gente precisa, sim, discutir a questão racial, a questão do negro no Brasil. Muitos professores também pecam, né, por falta de formação, com... na tentativa, né, de positivar a cultura negra, trazendo temas, assim, como blackface no dia da consciência negra, se pintando lá de preto com aquela peruca da nega maluca, né. E aí isso vai mais... Isso vai mais reproduzir ainda, acentuar ainda mais a prática racista. Você cria um estereótipo aqui? É, porque aí o cabelo crespo, né, ele se torna alvo de piada, a pele negra, os lábios acentuados, né. A gente sabe que a blackface, ela, essa prática, né, ela foi feita para menosprezar a população negra pós-abolição nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, né. A atuação do governo do Estado, você trabalha na Secretaria de Educação, como é que está o nível de diálogo entre a Secretaria de Educação, os movimentos, como é que está isso na sua avaliação? Universidade? Sim. Então, eu trabalho na Divisão de Educação, Direitos Humanos, né. A nossa divisão, ela trabalha com formações de professores, alunos, gestores, mas também é uma divisão que está muito articulada com os movimentos sociais, né. Nós fazemos parte dos conselhos, nós temos parceria com o NEABI, o FAC também, com formação... O que é o NEABI? Explica pra gente. O NEABI, eu também faço parte do NEABI, eu sou pesquisadora do NEABI. É o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena da Universidade Federal do Acre, né. Então, esse núcleo, NEABI, eles existem em várias universidades, mas a nossa, aqui do nosso Estado, a gente tem o I para também tratar as temáticas da população indígena, né. Então, nós estamos agora, nesse momento, fazendo a rearticulação dos fóruns municipais de educação ético-raciais, a partir da SERE. Foi uma demanda que veio do movimento negro, aqui do nosso Estado, para que cada município tivesse o seu fórum, né, que vai tratar dessas questões de racismo na sala de aula, questão de formação dos professores. Então, nesse momento, nós estamos nessa articulação da reativação dos fóruns em cada município. Nós temos uma paradinha, né. Esse encontro na OAB já faz parte desse movimento, não? Não. O encontro na OAB é uma junção de vários movimentos, né. A BI, principalmente a Comissão da Igualdade Racial, que a gente tem aí a Mari Barbosa na presidência advogada, né. A Comissão de Direitos Humanos também da OAB. Então, é assim, a junção de vários órgãos e pesquisadores que trabalham matemática. E aí, como eu faço parte do governo de vários grupos, né, eu fico meio que fazendo essa articulação. Você é uma espécie de coringa aí nessa discussão. É, articulação. Tá certo. Vamos fazer o intervalo? Sim. Vamos para o intervalo? Já voltamos. Vamos continuar a conversa aqui com a professora Keila sobre as interfaces do racismo aqui no Gazeta Entrevista. E aí, vamos lá.